Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Talk! Finalmente chegamos no derradeiro Top Ten e esse é o Top Ten Livro vs Filme O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Quem pediu esse vídeo foi o Altamir Neto, a Blue Sun, a Talha Melos, Débora Maria Cristina, Ricardo Winter, Bruno Mariano da Silva, Sandro Montenegro, o Yuri Barbosa, o Pedro Paulo, o Douglas Barbosa dos Santos, o Digo SP Brasil, e também um grande abraço especial para o Yermandarkil Kirihaer, nosso amigo aí de Gondor. Como diria o meme, lá vem o Peter Jackson descendo o Morro da Vassavelina, taca-lhe pau nesse carrinho Peter Jackson! É galera, agora o carrinho do Peter Jackson já não tem mais freio, está descendo desgovernado a ladeira e chega a tremer de tanta velocidade. Hoje eu vou bater bastante nele, mas ainda não vai ser a surra que o filme merece. No TT Análise da Trilogia do Hobbit, aí sim o chicote vai cantar. Mas esse dia não é hoje, como diria Aragorn. Vamos ao Top. Diferença de número 1. A Morte de Smaug. Seguindo os dois últimos erros do Top da Desolação de Smaug, que eu falei que ele era gigantesco e tinha que ter um lugar muito grande e tudo mais, o que acontece? Para matar esse Smaug gigante, titânico na verdade, nós teríamos que ter uma flecha gigante especial, uma balestra monstra. Daí eles começaram a inventar um monte de coisa. O tal do Ben, o filho do Bard, tinha escondido a flecha, aí ele sai do barco, corre levando a flecha para o Bard, sobe no sino, uma sucessão de alucinações. Vai naquela torre e tal. De repente, o Ben levou a flecha para o Bard para salvar. Muito bom, né? Só que aí ele vai usar aquela flecha imensa num arco normal? Não precisava da balestra? Os caras estavam bem loucos mesmo, né? Então fizeram a flecha gigante, fizeram a balestra. Aí mostra a história lá do Gideon, do antepassado do Bard, usando a balestra lá em cima. O Foreign Studio de Carvalho vê a balestra junto com o Balin e fala da história, coisa e tal. De repente, já não precisa mais disso. A flecha gigante pode ser usada num arco normal. É tipo eu falar que não precisa de motor num carro, né? Se ignora. Já que não tem motor, vamos andar sem o motor mesmo. Tudo bem. Aí a gente passa para frente nisso. O Bard resolve usar a flecha gigantesca naquele arco normal e o arco está quebrado. Ele pega com um golpe só, coloca em cada um dos lados, consegue colocar uma força descomunal naqueles arcos para ele travar e prender. Aí usa o ombro do menino como apoio. O que? Devolva o meu dinheiro. Eu quero desver isso. Ok. Aí vem vir um cara. Mas poxa, você está sendo chiíta, meu. É uma adaptação. Tá bom. Tá bom. Vamos continuar então. Vou ignorar a flecha gigante, a balestra. Tá bom. Eles estão lá naquele monte de casas despedaçadas, um incêndio, um calor infernal, uma distância gigantesca. Aí o Bard, na distância, enxerga o problema na couraça do dragão. Não precisou do Tordo, igual tem no livro. O Tordo não contou nada. Ele conseguiu enxergar e ainda rola um sorrisinho de lado. O Bard ainda faz assim um... Pô, você está de brincadeira, né? O negócio é desse tamanho, num negócio descomunal, no escuro, com fogo, com calor, com incêndio, um monte de coisa e o cara enxerga? Então tá bom. Vamos ignorar isso também. Ignoramos a flecha, a balestra e tudo mais. Vamos passar para a frente, né? Seguindo isso, então, ele faz aquela cena ridícula de puxar e colocar no ombro do menino e solta a flecha, né? A flecha vai direto no ponto da couraça e fica metade para dentro, metade para fora. Isso também é um erro. E com o que é no livro? Tolkien faz questão de dizer que o pessoal de Esgaroth, da Cidade do Lago, derruba a ponte que liga a Cidade do Lago à margem do lago. Por quê? Porque no TT 96 dos Dragões nós descobrimos que não se deve enfrentar um dragão de frente. Por quê? Se o Smaug tivesse esse caminho para passar, esse caminho, se bem que o Smaug do filme não ia conseguir passar na ponte, né? Muito grande. Mas o Smaug de verdade do Tolkien conseguiria passar pela ponte e iria conseguir destruir tudo, a minha cidade, com menos esforço. Ele não ia ter que gastar força voando. Ele ia chegar comendo tudo com fogo, cauda, corpo e tudo mais, ia sair destruindo. Então, a gente tem que não derrubar a ponte e ainda o Smaug não teria essa facilidade no livro. Outra coisa que a gente tem no livro é que a flecha entrou inteira no corpo do dragão. Ela não ficou metade para fora. Então, se você tinha uma flecha tão grande assim, para que ela tem que ficar metade para fora, né? Ela tinha que varar inteira. No livro, a cena é muito bonita, porque o tordo, que a gente vê lá em Elebor, conta do problema que tem na coraça do Smaug. Aí o Bard vê, no reflexo da luz, quando a luz da lua sai entre as nuvens, ele vê, entre o brilho das pedras preciosas, um buraco negro. Então, olha que louco. É o tesouro que estava na coraça dele, está brilhando à luz da lua e justamente o ponto negro é onde ele tem que acertar a flecha. Muito mais bonito. Ou seja, a cena é deprimente. A única coisa que se salva, eu coloquei aqui, que é esse pedacinho aqui. Quando o Smaug sobe, a luz dos olhos dele se apaga. Ele abre aquela boca, o olho dele se apaga e ele começa a cair. E a cena fica até mais bonita. Mas aí eu estou dando aquela chance para o filme para ficar aquela cena bonita. Eles me fazem o Smaug cair em cima do Senhor da Cidade do Lago. Ou seja, novamente ridículo e deprimente. Não é assim no livro. Diferença de número 2, Franduil e o Exército Élfico. Percebam, eu gosto muito do ator que faz o Franduil, o Lee Pace. Por quê? Porque ele é o protagonista da minha série predileta, que é o Pushing Daces. O Punch Daces foi uma série que só teve duas temporadas. É da ABC. Foi de 2007 a 2009. Infelizmente não continuou, mas o Lee Pace, o nosso Franduil, era o protagonista. E eu amo essa série e acho ele fantástico. Gosto muito dos trabalhos do Lee Pace. Porém, o Franduil é muito diferente do que a gente tem. Por quê? Claramente ele foi inspirado no Thingol, capa cinzenta, que é um pouco excêntrico, de fato. Quem quiser saber mais sobre o Franduil, vai aqui no TT número 70, que o Sérgio fez e caprichou sobre o Franduil e o Reino da Floresta das Trevas. O problema é que eles fizeram muito afetado, muito arrogante, usando a espada ao contrário, cheia de firula, coisa e tal. O que acontece? Da mesma forma que os Alnões não são palhaços, os Elfos não são afeminados. Gente, você pode ser palhaço, você pode ser afeminado. Só estou falando que os personagens dos livros não são, ok? Eu não sei se o problema foi do roteiro, se foi do ator, se foi o misto dos dois. Porque nem os extras desse filme eu assisti. Eu comecei a assistir os extras da trilogia do Hobbit e achei tão chato que eu não continuei. Mas eu acho que o grande problema é o roteiro, pelo excesso de arrogância que fizeram nele. Agora, o rosto dele, as joias, a roupa, o reino, eu gostei muito do Reino da Floresta das Trevas. É lindo. O próprio ator é muito bonito, então ele ficou bem elfico mesmo. Isso ficou legal. Até com umas forçadinhas de barra nesse alce gigante aqui. Não existe alce gigante, pessoal. Podia ter sido um cavalo bem legal, bonito e tudo mais, mas até passa. No filme, uma coisa que me chamou muita atenção é que ele vai até vale e dá comida para o pessoal, mas ele é meio indiferente. E no livro ele não é indiferente, não. Ele não é frio daquele jeito. No livro, o Franduil está indo a caminho da montanha e fica sabendo que o pessoal de Esgaroff precisa de ajuda. Ele muda a rota do exército inteiro, ajuda os sobreviventes, é muito solidário, mudando o curso do exército, sendo paciente, generoso. Até mais para frente ele fica amigo do Bilbo. Então ele é um guerreiro valoroso nos livros. Ele lutou na Batalha da Última Aliança contra o exército do Sauron e também na Guerra do Anel. Então assim, a gente está falando que ele é um baita de um elfo, não é esse cara chatão que tem aqui. Diferença de número 3. Dain em pé de ferro e o exército de anões. Por falar em cara chatão, como o Franduil ficou, o Dain é outro que ficou chatão. Chegou tudo cheio de panca, dando discurso, montado num porco, arrogante. O exército dele tem uns lanças anti-flechas que saem girando, carro de guerra, bodes montanheses gigantescos. Gente, não existe nada disso. Não tem porco, não tem bode, não tem carro de guerra, não tem anti-flecha, não tem aquele discurso besta dele. No livro é o seguinte, o Dain chega lá com 500 homens, com 500 anões. Só que além dos anões serem fortes, o Dain chega lá com os 500 anões mais fortes que eles tinham. Ou seja, eram anões até mais fortes do que os padrões que os anões consideravam. Então a gente está falando que ele estava com o suprassumo das colinas de ferro. Isso seria louco. Eu prefiro ver uma batalha com pouca gente, mais nervosa, com sangue nos olhos, do que aquela festa que estava tendo. Esses anões empunhavam grandes e pesadas achas de dois gumes. Achas de dois gumes são aqueles machados com duas lâminas. Inclusive a gente tem no desenho, se você olhar aqui na lista de vídeos, sobre os Barbas Longas, o povo de Durin. Eu coloquei essa hacha de dois gumes para exemplificar eles, porque é uma arma muito característica deles. E você também tem hachas que são metade picareta, metade machado, mas eu acho muito bonita essa. Bom, no livro são esses 500 homens bem armados e fortes, os orques chegam, os povos livres se juntam e vão guerrear. Não tem esse monte de discurso aí. Eu também lembro que no livro, no Senhor dos Anéis, é dito que o Dain matou Azog com um machado vermelho, muitos anos antes. Lembram disso? Está lá no top que eu vou colocar aqui também. Está no top da Viagem Inesperada, do Hobbit. No filme ele está usando tipo um martelo, um martelo gigante. Eu entendi isso. Ou você faz uma picareta metade machado, ou você faz um machado com duas achas, ou faz um machado só. Da onde vocês tiraram um raio de um martelo, Peter Jackson? Mas espera que dá para ficar pior, tá? Porque na versão estendida eles colocaram os carros de guerra, e é tipo Mario Kart. Os carrinhos de guerra vão fazendo uns drifts, eles vão fazendo umas curvas assim, patinando, tem um monte de arma. Os caras são muito tipo, parecem o G.I. Joe, assim, e no meio disso daí aparecem uns wargs. É deprimente. Para falar que não dá para se salvar nada, tem um easter egg bom. Vocês lembram o que é easter egg, né? Que é uma mençãozinha de outra coisa importante. É que o capacete que o Gloin está usando quando aparece rapidamente eles aí em Erebor, é o mesmo capacete que o Gimli usa no Senhor dos Anéis. Diferença de número 4. Bard e o Exército dos Homens. Mas que exército? Isso aqui parece um monte de mendigo. Eles têm um monte de armas em vale, e mesmo assim parece um monte de moradores de rua ao invés de um exército. Totalmente perdidos, atônitos, ficou horrível. Gente, era muito simples. Esgaroth tinha guardas, tinham homens fortes, tinham armas. Era simplesmente ter pego esse grande contingente de pessoas que sobreviveram, ter colocado eles na linha de frente, colocado mais armados, com uma cara mais uniforme. E aí sim ter colocado algumas pessoas da população melhor armados e não tão tontos assim, porque eles lutaram bravamente na batalha. E além disso também, a cereja em cima do Sundae, para completar as cenas bizarras, é uma cena que o Bard praticamente faz um surf em cima de uma carroça e para matar um ogro, um semi-troll, não sei que raio que é. É brincadeira, meu. Aqui... Próximo. Diferença de número 5. O Exército de Orcs e Orcs. Estou falando de todos os exércitos, tá vendo? É porque está tudo errado, então vamos falar de tudo. Exército de Orcs e Wargs, que eram três exércitos. Já falamos dos anões, dos elfos e dos homens. Mas que Wargs? Os Wargs nem aparecem direito. Aparecem lá no Mario Kart, que eu falei que os anões ficavam andando drift, coisa e tal. Eles aparecem ali um pouquinho, mas também quase não aparecem, porque eles colocam um monte de outras criaturas, uns trolls no meio da história e nem a gente vê. Uma coisa que chamou muita atenção, acho que vocês devem ter percebido, é que os orcs que existem no filme do Hobbit, eles são imensos. Eles são normalmente muito grandes. Parece que o Exército inteiro é feito de grandes orcs. Totalmente diferente do Senhor dos Anéis, que você tem raças diferentes, a maioria deles é pequena, mais fraca e você tem alguns maiores, alguns mais fortes. Aqui não. O Peter Jackson fez todos eles gigantescos. Olha o tamanho desses orcs. Eles são muito mais fortes que os orcs do Sauron. Não tem cabimento. Por falar em coisas gigantes, os morcegos gigantes que saem de Gundabad, eles não desempenham só a função básica, que é fazer uma grande nuvem espessa para atacar os homens, porque os morcegos também atacavam os homens, e cobriram o sol para facilitar o embate dos orcs, a investida dos orcs. Ou seja, você tem que os orcs são gigantescos, maiores que os do Senhor dos Anéis, os morcegos gigantes que deveriam existir não fazem a função deles, e aí você tem um monte de criaturas malucas, estratégia de guerra, que o Azog fica levantando, a bandeirinha para lá, a bandeirinha para cá. Olha, sinceramente, deviam ter colocado um monte de orcas, infestado de orcas como tinha em Moia, na trilogia do Senhor dos Anéis, e estava de bom tamanho. Diferença de número 6. As Grandes Águias e Beorn. Aqui está a grande falha do filme, tanto em roteiro como em significado. Por quê? A chegada das águias e de Beorn no filme não tem o menor impacto. Ela não tem um conceito que o Tolkien chamava de eucatástrofe. O que é uma eucatástrofe? É uma catástrofe boa. Ou seja, quando você tem aquele final redentor, aquele final que quando você está sem esperança, tudo dá certo. É um termo que o Tolkien cunhou e ele gostava muito disso. E existe uma discussão sobre as águias. Se você não viu o TT das Águias, está aqui. A gente tem dois tipos de TT das Águias. Tem o TT das Grandes Águias de Maui. E também tem um outro TT que é sobre a destruição dos Anéis, do Anel de Poder, se as águias poderiam ter ajudado. Também está aqui o TT. Então tem bastante link aqui embaixo, pessoal. No filme, o Bilbo está desmaiado e acorda. Quando ele acorda, ele vê as águias. É justamente o oposto do livro. Porque no livro, o Bilbo fala, as águias estão chegando. Ele toma uma pancada no coco, cai desmaiado e só acorda depois que acabou a batalha. E aí sim contam tudo para ele em flashback. Olha para você ver, eles inverteram completamente isso. Desculpa, ficou uma porcaria. E o Beorn foi o grande ponto negativo do filme. Por quê? Porque a entrada do Beorn tinha que ser um negócio visceral. Tinha que ser um negócio brutal mesmo. Por quê? Porque ele entra numa guarda de Grandes Orcs. Aí sim nós teremos Grandes Orcs. Não é um exército inteiro de Grandes Orcs, tá? Nós teremos uma grande guarda de Grandes Orcs ajudando o Boag. O Thorin, escudo de carvalho, ia estar deitado, caído já, porque ele foi muito ferido. O Beorn vai lá, salva o Thorin, mata o Boag e arrebenta com a guarda dos Grandes Orcs e retorna para a batalha. E ele chega realmente furioso. É uma pena, porque já gastaram bala mostrando a transformação dele no filme anterior, que eu tinha comentado no top da desolação de Smaug. E aqui a apresentação dele é super rápida, tanto que a cena que eu peguei aqui, essa cena está até meio embaçada, porque eu não consegui nem dar print da tela, porque é tanta computação e é tão rápido que não dá para se ver. Realmente ele está grande, isso ficou legal, mas ele não é um urso negro. Vocês perceberam que aquele não está negro? Ele está marrom. Então assim, você tem uma cena super rapidinha de alguns segundos e nada. A nossa amiga Fernanda Beorn, a ursinha do Dragão Verde lá, gosta muito do personagem, mas é uma pena, né Fernanda? Não ficou tão legal. Diferença de número 7, Alfred. O tempo gasto com Alfred. No outro top eu nem falei qual era o problema. Agora olha só o que eles arranjaram para o cara no terceiro filme. Ele tratou o Gandalf como se fosse um mendigo. Ele dorme enquanto Franduil chega com o exército dele e não vê o exército. Ele leva e busca o Bilbo no acampamento. Ele se veste de mulher. Carrega moedas na roupa. Morre na boca de um Troll. Tem toda aquela fuga ridícula do Senhor do Lago, que ele é empurrado e tudo mais, antes do esmalgue cair em cima. Ou seja, um monte de tempo eu gasto em nada. Aliás, nem vou gastar mais tempo. Próximo. Diferença de número 8, Sauron. Conselho Branco e Dol Guldur. Bom, a gente já viu que no filme anterior o Peter Jackson tentou explicar a história do Sauron olhão, né? Fazendo aquela pirotecnia toda. Vem o olho, sai a silhueta. Vem o olho, sai a silhueta. Bom, nós já sabemos aqui no Tolkien Talk e lá no Dragão Verde que o Sauron não era um olhão na época da Guerra do Anel, né? Na verdade, a gente explicou isso no TT-31 e no TT-34. São sobre a forma física de Sauron, que o Sérgio fez um baita de um dossiê. Pessoal, confirma esse TT, hein? Então, ficou estranho. Porque o Peter Jackson tentou explicar isso daí e voltou com aquela história da Galadriel Sadako, do chamado, né? Eu falo Sadako porque eu assisti a versão japonesa, mas tem o chamado em inglês, né? O americano. Nunca lembro o nome da menina. Então, a gente tem a Galadriel Sadako, o Gandalf fraco, o Gandalf preso, o Elrond e o Saruman, tipo videogame contra os espectros, né? Aliás, esse filme estava bastante na pegada Playstation, né? A gente tem o Drift do Mario Kart, tem essas lutas dos espectros no videogame. Ainda vamos ter o Legolas no Tetris, que eu vou falar. Pessoal, os espectros não estavam em Doguldur. Ponto. O Sérgio já falou isso no TT do Conselho Branco, TT-76. Os espectros não estavam lá. Eles estavam em Mordor. O Conselho Branco vai lá com um exército em Doguldur. O Sauron foge do lugar, abandona. E aí, o Galadriel, o Elrond, o Saruman e tudo mais, eles expulsam o Sauron porque ele fugiu e também tinham outras criaturas ali. Então, eles dão fim àquelas criaturas, sejam Orcs ou outras criaturas nefastas, como as Aranhas, por exemplo. Mas não teve esse lance dos espectros videogame, não. Diferença de número 9. A Batalha dos 5 Exércitos em si. Galera, os Elfos e os Anões não chegam nem a guerrear. Quando está começando a treta, o Gandalf chega, sai um trovão e tudo mais, e ele coloca a Ordem no barraco. E o timing da batalha é totalmente diferente. A forma como os exércitos entram pelos flancos, começa primeiro com um ataque de flechas, depois vai uma espécie de fantaria. Você quer saber melhor? Quer saber tudo como foi a batalha? Está aqui. TT-86. O Sérgio falou tudo sobre a Batalha dos 5 Exércitos. Tem nada a ver com esse negócio aqui. A dinâmica foi uma bagunça. O ponto expressivo da batalha é o seguinte. O começo da batalha deveria ter vindo uma nuvem de morcegos e deixado tudo bem escuro. Isso ia dar aquela sensação já de tempestade, porque até o capítulo do livro que fala sobre isso fala de tempestade, no modo simbólico, no modo metafórico. Os orcs deveriam o quê? Os orcs deveriam estar sendo derrotados e aí os três exércitos do bem, né? Os homens, elfos e anões, estariam já cantando vitória. Só que depois vem uma segunda leva de orcs que entram pela parte superior da montanha e começam a fazer um verdadeiro formigueiro ali dentro. E aí os anões e os elfos acham que vão ser derrotados. Nesse ponto nós temos a chegada das águias e do Beorn. E aí sim é o catástrofe que eu falei agora há pouco, né? A boa catástrofe. Não tivemos essa dinâmica, inventaram um monte de coisa e deu no que deu. Diferença de número 10, Legolas. Bom, todo mundo sabe que o Peter Jackson deve amar o Orlando Bloom, né? O que acontece é o seguinte, eles acharam a necessidade de aumentar a participação do Orlando Bloom. E aí começou uma série de absurdos, porque não tinha o que falar, né? Então ele diz para Tauriel que a mãe dele morreu em Gundabad. Não há informações sobre a mãe dele. Ninguém sabe disso e não há necessidade de falar isso de Gundabad. Da mesma forma que a gente não sabe porque que o Franduil tem aquela queimadura aqui. A gente não sabe disso. Eles inventaram isso daí. Aí tem um monte de cenas realmente patéticas, né? Ele se pendurando naquele morcegão gigante. Tem uma hora que ele corta várias cabeças na versão estendida, né? O top é sempre sobre as versões estendidas, que são ainda piores do que as originais. Exceto a viagem inesperada que é melhor do que a original. Então ele corta esse monte de cabeça. Aí tem aquele lance do Tetris, né? Ele contra o Boag, mais uma vez o videogame. Aí ele mata o Boag e deveria ser o Beorn. No final do filme o Franduil fala do Guardião, se referindo ao Aragorn. Mas isso também não tem consistência. Porque se a gente fosse seguir a linha do livro, o Aragorn naquele período tinha 10 anos de idade. Ele se chamava Estell. Vocês lembram disso daí? Também a gente já falou em alguns lugares. Ele tinha 10 anos de idade e estava morando em Valfenda. Se for pela linha cronológica do filme, ele sim já teria mais de 20 anos e estaria apenas começando as andanças dele. Não o suficiente para o Franduil chegar e comentar alguma coisa com o Legolas. Diferença de número 11. Cadê o Hobbit? Na diferença bônus, a gente tem aqui que aparece o Hobbit no filme do Hobbit. Olha que legal. O problema é que o filme, no livro, realmente no final o Bilbo não aparece muito. Mas a gente percebe que ele foi perdendo a expressão da forma errada. Por quê? Em vez de dar lugar à batalha, não. Eles foram tirando todos os pontos bons que ainda tinham no Bilbo. Por exemplo, quando a gente está na entrada de Erebor e os anões estão se revezando para fazer uma vigília, o Bofur está cansado e vai trocar com o Bombur, o gordão. O Bilbo passa a maior conversa nele, dá um perdido. Não sei se vocês usam essa expressão. Aqui em São Paulo a gente usa muito perdido, que é o famoso migué, o João sem braço, quando você dá uma escapadinha. O que acontece é o seguinte. O Bilbo fala, não, Bombur, você está cansado? Está com sono? Deixa que eu faça o seu turno. Eu te acordo alguns minutinhos antes para você trocar e ninguém perceber. Ou seja, o Bilbo passando a conversa em todo mundo, super esperto. É uma passagem muito engraçada. O Bilbo sai de Erebor, vai até o acampamento dos Elfos. No meio do caminho ele cai na água, dá susto nos Elfos, fica resfriado. Então tem um monte de coisa legal que eles poderiam ter feito, que seria engraçado e não precisar ficar chamando os anões de palhaços. Outra cena que eles perderam, que seria bem legal, seria essa cena aqui. Até coloquei essa cara do Marty Freeman, que ele deve estar bem bravo com isso daqui. Casaco de Mithril e tudo mais. Visualmente a cena é bem bonita. A parte visual eles continuam muito fortes. O que acontece? Nessa cena aqui, que tem uma espécie de reunião entre o Franduil, o Bard, o Gandalf e o Bilbo, o Bilbo se mostra muito generoso, muito nobre, bondoso. A gente percebe ao longo da construção do Hobbit o quanto ele era desprendido das coisas, tanto que ele não pegou nem um quatorzeavos do tesouro dele. Ele deixou o pessoal ali de Esgaroth e tudo mais e levou só dois balzinhos. Um com prato, um com ouro e ainda deixou coisas do tesouro dos trolls para trás. Ele não era ligado a isso. Essa cena aqui, onde ele encontra os Grandes Senhores e dá a Pedra Arken, ela é muito expressiva, muito legal. Aqui eu achei que ela ficou super sem graça. Além disso, o retorno do Bilbo para a montanha é engraçado, porque o Bombur fica satisfeito que ele trocou, ficou no turno no lugar dele, mas na verdade o Bombur estava dormindo e não tinha ninguém vigiando a porta. Então era outra coisa que ficaria engraçada e não colocaram. Outros pontos que perderam o Hobbit, e eu pergunto, cadê o Hobbit é? Na luta. Colocaram ele para lutar em batalha. O Bilbo não luta em batalha. Ele é um Hobbit. Ele já lutou contra as aranhas. Não tem nada dele naquela batalha. O Franduil nomeia o amigo dos Elfos, e ser um amigo dos Elfos é uma coisa muito chique. O Frodo era também. Não mostra ele pegando o tesouro dos trolls, que era uma cena bacana. Não mostra ele Gandalf Beorn dando a volta na parte superior da Floresta das Trevas e tendo várias aventuras, isso foi dito no livro, até chegar na casa do Beorn. Não mostra eles na casa do Beorn. Não mostra eles chegando em Valfenda e também passando mais um tempo lá. Não mostra o tesouro dos trolls, como eu disse agora há pouco, e chegar lá só tem um leilão. É uma pena. Tanta coisa legal e não fizeram nada. Colocaram Alfred, colocaram um monte de coisa. Mas eu vou falar mais sobre isso. Para mim, a coisa que arrematou a desnecessariedade de tudo que foi feito, é que no final do filme o Bilbo fala que perdeu o anel para o Gandalf. Sendo que ele nunca disse isso no livro. Eles estão falando que o anel já tem um pouco de poder sobre ele. Não é bem assim não. Diferença de número 12, o super bônus, as criaturas diversas. No TT 86 o Sérgio falou que aqueles comedores de pedra não existem. Aqueles verdes gigantes que saem da montanha quebrando, aquilo não existe, gente. E aquele monte de Trolls. Tem um monte de Trolls aqui. Olha o tamanho desses Trolls. Esses Trolls são maiores que o do Senhor dos Anéis. Um monte de Trolls aqui, os caras montados nos Trolls e essas armas, um monte de armamento. O Sauron deve ser muito burro por não ter inventado esse armamento aqui depois da Guerra do Anel. Porque é uma tecnologia louca que eles tinham. Gente, não tinha aquele Ogro, aquele da carroça que o Bard vai lá e bate. Um Ogro, sei lá que raio que é aquele Trasgo. A verdade é o seguinte. No Senhor dos Anéis até poderiam ter existido isso na Guerra do Anel. Porque é dito que existiam Homens Trolls e Semitrolls. O que não fica claro. Não existe menção sobre o que seria isso. Tanto que se você quiser saber mais sobre os Trolls, você vai conferir o TT 12. Foi um dos primeiros TTs que eu fiz. O que acontece? Ali eu falo só dos Trolls mesmo. Porque esses Ogros, Semitrolls, Homens Trolls, a gente não tem informação sobre eles. O que a gente tem informação são sobre os Trolls no TT 12 e sobre os Homens da Escuridão que ajudaram o Sauron, que é no TT 82, que o Sérgio caprichou também nesse TT. E eles inventaram aqui um monte de coisa. Não foi só o Trolls não. Tem umas criaturas malucas, meio Steampunk. Sabe o que é Steampunk? Que usa aqueles equipamentos meio sadomasoquistas, um monte de ferro e tal. Tem um monte. Uma que é seca, que os caras puxam. Outra que o Legolas mata. Os caras estavam muito loucos quando fizeram isso. Diferença de número 13. A neve. Aqui a gente vê o Bilbo e o Gandalf aqui na neve. Não existiu essa cena no livro. O Bilbo acorda depois e encontra o Gandalf já perto da morte do Thorin. Mas aqui a gente vê uns resquícios de neve. A neve eu não considero um erro, porque ela só é desnecessária. Gastaram muito tempo mostrando que está caindo a neve e tal, sem uma necessidade. Ela foi uma ideia bem amarrada. Por quê? Porque ela foi sendo colocada gradativamente ao longo dos outros filmes. Tanto que na Desolação de Smaug, quando o Bilbo sai da Copa das Árvores, todas as folhas estão avermelhadas, ou seja, de outono, quando na verdade no livro as folhas estão esverdeadas. Isso é uma coisa que muita gente passa batido. Mas eles fizeram questão de colocar esse outono para dar intenção. A ideia é que já iria chegar o inverno quando eles estivessem na Cidade do Lago. Bom, foi uma ideia bem amarrada. Tudo bem. Tanto que quando chega na destruição da Cidade do Lago, a grande preocupação do Bard é os exabrigatos e o frio que está chegando. Então ele estava preocupado com o final do outono. Eu não teria feito essa neve. Ela não agregou nada. Ela foi bem amarrada. Não incomoda, mas ela agregou. Eu gostaria que eles tivessem gasto tanto tempo, esforço e dedicação em outras coisas que realmente aconteceram. Diferença de número 14. A Morte de Thorin. Olha, essa aqui não deu para deixar passar, né? Porque aquela luta besta no gelo, aquilo foi simplesmente ridículo. Não tinha gelo, visto que não tinha neve, certo? Não tinha luta, visto que não tinha Azog. Ok, mas respeitar o livro para quê, né? Bora inventar. Já fizemos o Legolas matar o Bogen mesmo? Manda bala. Bom, então vamos lá. Aí depois daquela briga ridícula no gelo, o Azog cai dentro do gelo. Aí ele fica lá, passa bem na parte do Thorin, do Thorin. Tem aquele monte de lugar e ele passa bem em cima do Thorin. Aí o Thorin vai olhando ele passar. De repente ele vai lá e pá! Enfia a espada no pé do Thorin. Que cena ridícula! Tá bom. Não bastante isso, o Azog tem uma impulsão que faria o Michael Jordan ter inveja. O Azog estava flutuando na água e ele conseguiu fazer isso aqui. Olha o tamanho dele e olha o tamanho do pulo dele. Ele deu um pulo imenso, sem nenhuma impulsão. Não sei, às vezes podia ter uns degraus de gelo aqui embaixo que o Peter Jackson colocou para ele, mas ele conseguiu dar esse salto aqui. Olha que cena ridícula! Vamos apreciar essa cena aqui um pouco. Então deixa eu ver se eu entendi. O cara veio aqui boiando na água gelada a menos sei lá quantos graus. Aí ele está boiando aqui e de repente ele consegue... É como se eu estivesse deitado na minha cama. Eu consigo dar um salto a esse tamanho. E quebrar uma espessura de gelo, sabe-se lá de que... Nossa Senhora... Deixa para lá. Para completar a cena legal do Thorin morrendo e tal, lá na barraca e eles falando de amizade e tal, foi para essa parte do gelo aqui e ficou horrível. Diferença de número 15 é o Super Hiper Master Hyper Bonus, o funeral de Thorin Escudo de Carvalho. Pessoal, só vou arrematar. No TT sobre as pronúncias, muita gente pergunta assim, por que vocês não falam Thorin? Falam Thorin? O que acontece é o seguinte. O TH que tem no Senhor dos Anéis, ele é explicado que pode ser como thick e não como dead. Então a gente fala Thorin. E fora que muitos dos nomes dos anões não vieram necessariamente do inglês, eles vieram de outra origem. Então no TT das pronúncias o Sérgio explica direitinho isso daí. Mas você pode chamar de Thorin também. Você não pode virar para a pessoa que fala Thorin e falar que ele está errado. Você chama de Thorin e o outro chama de Thorin. Ok? É uma coisa do Frein, Frór, os antepassados dele. Lembrando-se que Gandalf, não se fala Gandalf com V no final, tá? Essa regra que tem no Senhor dos Anéis não se aplica a Gandalf, porque também não vem a origem de Gandalf de outro jeito. Assista o TT das pronúncias que vocês vão gostar. Mas vamos lá. No funeral ficou para a versão estendida. Eles não colocaram o funeral no cinema. Olha o absurdo. Tá bom. Eu fiquei esperando. Eu falei, poxa, vai salvar essa cena. Não fizeram nada. É completamente insosso. Eles ficam zanzando ao redor dos túmulos. Não tem ninguém puxando barba, chorando, coisa e tal, que é o tipo de comportamento dos anões, né? Mas bem visceral assim. Não mostram o Bard colocando a Pedra Arken aqui na mão do Thorin. Ele aparece com a Pedra Arken e aparece com a Orchrist. Mas não mostra o Frandwell vindo aqui e colocando a espada, o Bard vindo aqui e colocando a Pedra Arken. E outra, tem uma frase muito bonita falando que a Orchrist brilhava aqui nos túmulos e mostrava que estava vindo Orchrist. Então assim, criou-se uma mística ao redor do túmulo do Thorin. O que não falou seria uma frase muito bonita. que tinha no livro era simplesmente eles terem narrado de alguma forma através do Bilbo e tudo mais. Porque é dito que essa luz aqui ajudava a proteger a montanha dos inimigos. Então ficou faltando isso daí. Aí se espera a coroação do Dain, né? Dain Pé de Ferro. Foi segundos, meia dúzia de cara levanta a mão lá e acabou. Um monte de coisa boa para acontecer e não fizeram nada. Então tá bom, galera. Vamos à conclusão desse Top 10 slash 15. Foi o mais longo. Assim, eu coloquei 15, mas dava para colocar umas 30 fácil. Aquele grande sino estourando, um monte de coisa na linha. Mas vamos passar. Logo, eu farei um TT chamado Análise da Trilogia dos Filmes do Hobbit. Assim como eu fiz com a trilogia do Senhor dos Anéis. Então antes de você ficar bravo comigo, me chamando de Shiita ou fanático, vai assistindo aqui ao TT69, que é a análise da trilogia do Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Lá eu elogio para caramba o PJ Gordinho. Sabe que o Peter Jackson Gordinho é um baita diretor, né? Agora ele magro não deu certo não. Acho que a dieta atrapalhou o juízo dele. Foi falta de glicose. Espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam, compartilhem e comentem. Sempre dando joinha para a gente. Se inscrevam, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva. Assinem a petição do livro do Humphrey Carpenter, que eu cito aqui no TT da resenha dele. E espero que vocês gostem da conclusão que eu ainda vou fazer da trilogia. Contamos com a ajuda de vocês para fazer o canal crescer. Pessoal, se vocês viram, agora a gente tem uma certa parceria com a Amazon. Então vocês podem comprar livros da Amazon com bons preços, ou seja, com preços bons, sem que isso onere vocês, mas a gente ganha uma comissão. É uma comissão pequenininha, mas a gente quer tentar reverter isso para o canal, para a gente poder fazer mais coisas, mais sorteio de livros, mais marcadores, alguns outros itens que a gente quer, mesmo trocar de câmera, essas coisas. É meio utópico pensar que a gente vai conseguir comprar uma câmera boa. Mas a gente está aí. É um meio que você pode adquirir livros por uma boa loja, que é a Amazon, e ainda ajudar o canal. Então siga a gente lá no Facebook e no Dragão Verde também. E quando você quiser comprar um livro, às vezes você pode até mandar um e-mail para a gente, ou deixar lá um inbox, alguma coisa, e a gente vê se consegue gerar um link para vocês. Porque a gente tem muitos links, não é só de Tolkien, não. Então às vezes você quer comprar alguma coisa do Philip Pullman ou da Rowling, às vezes a gente pode até conseguir um link legal para vocês, e a gente consegue aí uma comissãozinha para ajudar no desenvolvimento do canal. Então eu peço que vocês esperem a conclusão da trilogia que eu ainda vou fazer do Hobbit, e ainda vou fazer um segundo TT, que vai ser um comparativo da trilogia do Senhor dos Anéis com a trilogia do Hobbit. Aí a gente vai ver por que Bilbo realmente não merecia ter sofrido tanto. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Namariê.